Pegou, velho! Pegou! Pegou, velho! Pegou, velho! Morde o rabo, dedê! Pega! 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 Agora morde, dedê! Morde agora! Mata, Mateus! Viu, velho! Vai, tá, Mateus! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! 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 Vem, vem! Vem, quem sai, tudo? Vem, vem, vem! Que bicho ia junto? Vem, vem! ensional! Vem, tweet, não acaba! Mon arraste, não vai ganhar! Parma que amarelo! Parmoo, Barma! Vem, v gambling! Porque ela recebeu um todo, porque ela está no Brasil, embora.